A banda de reggae Naomi and de Raposeira da Collective dá as boas-vindas à conversa sobre a ciência. Helena Freitas, coordenadora do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, traz à mesa o Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu. No domínio da energia, que foi ainda mais exigente, quer ainda atingir mais rapidamente, de facto, um corte das emissões de combustíveis fósseis. Também no domínio da biodiversidade, das florestas. Nesta troca de saberes, marca a presença David Gamboa para falar de geologia e de geossciências. Habituado a explicar o que faz, o investigador do IPMA recorre a exemplos práticos. Um aquífero não é uma gruta cheia de água. Um aquífero é um reservatório numa rocha permeável. Eu acho que uma boa analogia para um hernito é pensar num pão. Porque nós consideramos um pão como um elemento, mas sabemos que tem espaço lá dentro. E sem soparmos o pão, ele consegue reter água, tanto que se o exprimermos, sai água. É no jardim do Centro de Ciência Viva de Lagos que ficamos a saber o nome da mais recente planta que o herbário da Universidade do Algarve guarda. Rupia drepanensis. E é uma planta que tem... É aquática, realmente muito débil. Manuela David é a curadora deste herbário da Universidade do Algarve. Os herbários são um testemunho de biodiversidade atual, mas também biodiversidade do passado. Porque temos colheitas efetuadas desde o século... finais do século XIX, não é? O herbário da Universidade do Algarve tem mais de 15 mil exemplares de plantas. A maioria de Portugal continental é um arquivo vivo, uma espécie de torre do tombo de plantas. A maioria de Portugal é um arquivo vivo, uma espécie de torre do tombo de plantas.